Ele é mundialmente reconhecido pelas dezenas de ótimos filmes que participaram, sendo classificado pela revista Forbes como o astro mais rentável do mundo na atualidade. Este aclamado e diferenciado ator é um dos poucos artistas que podem se gabar por ter tido grande sucesso em três diferentes, concorridas e difíceis áreas do entretenimento. Ao longo dos anos, seus filmes arrecadaram bilhões e bilhões de dólares em bilheterias mundiais, sendo ele intensamente aclamado por parte da crítica em diversas ocasiões. Infelizmente, nos últimos tempos, seu nome tem sido envolvido em diversas polêmicas e escândalos. Portanto, de quem se trata este ator talentoso, recordista em bilheteria e um dos poucos a ter tido sucesso em três áreas do entretenimento, mas que também teve sua carreira declinada após escândalos e uma atitude impensada baseada no desespero, é o que veremos. Hoje apresentamos Will Smith, um excelente ator benquisto por todos, que teve a carreira dilapidada e o nome envolvido em pesadas e inacreditáveis polêmicas em seu seio familiar. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Aí! Willard Carroll Smith II Willard Carroll Smith II lançou no dia 25 de setembro de 1968, lá na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Will Smith começou sua carreira na música, com a dupla de hip-hop, DJ Jay-Z Jeff e The Fresh Prince, com quem lançou cinco álbuns e diversos singles, fazendo um grande sucesso nos anos 80 e 90, tendo Will Smith como vocalista. No entanto, é importante ressaltar que Will se popularizou mundialmente ao protagonizar o seriado de TV Um Maluco no Pedaço, entre os anos de 1990 a 96. A série foi um estrondoso sucesso, onde o astro interpretava ele mesmo, vivendo com os tios e se aventurando por Beverly Hills. Família, logo após o término da série, Will Smith fez sua vitoriosa transição da TV para os cinemas, incluindo vários longas de sucesso, que viriam a se tornar franquias de peso, como Bad Boys de 1995, um ótimo filme, onde ele atua ao lado do seu grande amigo, o também ator Martin Lawrence. O longa foi tão bom que teve várias sequências, uma em 2003, outra em 2020 e mais uma em 2024. E todos excelentes filmes. No ano de 1996, ele voltaria no melhor filme de ficção científica e extraterrestre da história, a maravilhosa obra Independence Day. Até os dias de hoje, nunca vi um filme melhor da temática. E vocês, comentem aí. É verdade. Independence Day teve uma sequência ou reboot em 2016, mas não contou com Will Smith no elenco. No ano de 1997, ele veio com mais uma franquia de sucesso ao lado de Tommy Lee Jones, no épico Homens de Preto. Outro ótimo longa de ação, comédia e ficção, que teve suas sequências em 2002, 2012 e 2018, só que desta vez com Chris Hemsworth. Já no ano de 2005, ele protagonizou outro longa de sucesso, a comédia romântica, hit, conselheiro amoroso. É, a vida real é um pouco mais complicado. Ih, rapaz. Eu entendi a referência. Em 2006, ele retornaria no drama, Em Busca da Felicidade, onde atuou com seu filho, Jaden Smith. Um ano mais tarde, outro filme brabo, Eu Sou a Lenda, um dos melhores longas de zumbis já produzido. No ano de 2008, ele viria com mais dois ótimos longas, Hancock, um super-homem meio deprê e doidão, e o drama Sete Vidas, interpretando Tim Thomas. Em 2013, ele voltaria com seu filho, Jaden, em Depois da Terra, um outro longa de ficção. Já no ano de 2016, Will seria novamente um herói em Esquadrão Suicida. Enfim, uma filmografia ótima e extensa. Em 2022, Will Smith recebeu a glória merecida ao vencer o Oscar, e ganhar também o BAFTA, que se trata de um Oscar da Academia de Artes Britânicas, um Globo de Ouro e o C.A.J. Awards. O cara é foda, patroa. Todos esses prêmios foram merecidamente ganhos por sua performance no drama, King Richard, uma cinebiografia sobre a vida do pai e treinador das tenistas, Venus Williams e Serena Williams. É bom ressaltar também que Will já levou um Grammy na sua época de rapper. Enfim, são muitos prêmios. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Só pra se ter uma ideia do quão sua carreira é brilhante, além do Astro fazer sucesso na música, na TV e nos cinemas, até o ano de 2014, seus filmes haviam arrecadado cerca de 6,6 bilhões de dólares em bilheteria mundial. Porra, tudo isso? É, e como nem tudo são flores e glamour, em 27 de março de 2022, o ator foi retirado da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, após desferir um tapa no rosto do comediante Chris Rock, em frente às câmeras e para o mundo todo assistir. Então, iniciava-se ali o seu declínio. É bom ressaltar que não foi só isso, não. Ao longo dos últimos anos, tem surgido escândalos pesados envolvendo Will Smith e sua esposa Jada. Só pra se ter uma ideia, no ano de 2021, ele foi acusado de agressão de cunho libidinoso com o ator Orlando Brown, do seriado As Visões da Raven. É brincadeira, hein? Tudo havia se acalmado, até que esta semana, o pior de todos os escândalos familiares envolvendo o astro vieram à tona. Após a prisão do rapper Puff Daddy, um produtor musical e executivo da indústria fonográfica norte-americana mundialmente conhecido, Will Smith foi exposto a acusações pesadas contra o próprio filho, Jaden Smith. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Não vou expor os detalhes aqui pro vídeo não perder o alcance, mas é algo pesadíssimo. Basta dar um Google aí e pesquisar. Escândalos em Hollywood, beleza? Muitos artistas foram expostos. É algo decepcionante. É brincadeira, hein? Bom, independentemente se seja verdade ou não essas acusações contra o Will, é claro que todos nós preferimos que não seja verídica. Mas caso seja, mais uma vez eu volto a dizer. O ser humano é falho, cheio de defeitos e pecados. Portanto, se apeguem às obras e não aos seus intérpretes ou criadores, pois assim você não sofrerá ou se decepcionará com as pessoas. Fechou? É verdade. E lembrem-se, idolatrem somente a Deus. É, família. Então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Tem aquela detonada na inscrição pra ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! E aí Tchau, 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 tchau.